Fala galerinha, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como participar do evento do Bosnix, beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer, apertar X, vem 3D coin, compra aqui ó, Spirit Fragment, só comprar ele, não tem segredo, clica em usar, beleza? Tá aqui o item, depois, quando abrir o evento, claro, vocês vão aqui em Nix Slake, lembrando que apertando o Tab vocês conseguem acompanhar o minimapa, Vou explicar bem certinho para vocês aqui ó, vem nesse portal aqui, localizado aqui no início dele, depois caminha um pouquinho aqui para a esquerda, Não tem erro, é bem pertinho ó, chegou aqui, aqui fica o portal, tá? Tem que ter o item, sem o item não entra, aí só dá um clique no NPC e o Bosnix vai nascer aqui ó, Certo galerinha? Qualquer coisa, qualquer dúvida aí é só deixar na descrição do vídeo, um abraço!